Opa, bem vindo a mais um vídeo do For Game Show, apertei errado aqui, era o cenário errado E estamos aqui em Castlevania Lords of Shadows 2 e vamos conhecer um pouco aí da história do jogo Preste atenção que vai contar toda a história De Castlevania Lords of Shadows 2 e do Castlevania é normal também Mas agora seu nome é perdido, perdido nos tempos do tempo, para sempre É dito que a destino delita nas desfortunas dos homens, e assim provou verdade para Gabriel Belmont Porque mesmo depois de derrotar os Lords of Shadows, e acabando o seu reino de terror Sua alma foi consumida pela escuridão que ele procurou destruir Os Lords of Shadows 2 e da escuridão que ele procurou Quem nunca derrotar os Lords of Shadows, vai estar no seu reino Para governar como o reino de escuridão Mas antes de derrotar a sua mão, o seu reino de escuridão Sua filha, Maria, criou um filho por ele Conceiveu a filho por ele O Brasileiro de Light warnou ela da antiga prophecy E da terrível fate que se levou antes dela do seu marido Então, com um coração pesado, ela se abençou a sua infância. Por que é escrito que apenas o sangue daquele lineage tem o poder de derrotar o Príncipe da Escura. Assim, quando a nova virada, o filho Trevor foi abençado do seu pai, e criou um cristão do Brasileiro em segredo, para que um dia, ele estaria preparado para estar contra o seu próprio sangue, como foretold. O dia, ele estaria em seguida, alguns 25 anos depois, por que o que havia sido Gabriel Belmont, agora era um vampiro poderoso chamado Drácula, o Dragão. O Brasileiro de Light fought contra o onslaut do seu escuro armazenamento, que levou waste para os locais e vilares de todo o país, mas a pequena veil. O que é que ele foi abençado, e o verdadeiro de sua origem e o destino do Belmont era finalmente revelado para ele. Então, ele tentou enfrentar o seu pai, e acabar com o seu pai de família sempre. Mas Trevor failed, e foi mortamente morta em confronto com o pai de seu pai. Ele não era uma matcha para Drácula's terrível poder. Ele não era uma vez que ele estava morta, e ele estava morta em confronto com o pai de sua vida. Ele não era morta em confronto com o pai de sua vida. Ele estava morta em confronto com a tristeza e com o pai de sua vida. Ele desprezou de salvar o seu filho, por ter dado o seu próprio sangue, por ter dado o seu próprio sangue, mas foi muito tarde. Ou então ele pensava. Ele morreu em um filho no seu grande castelo, e depois ele entrou sua vida em grande. Ele entrou um grande veneno em todo o mundo. Há um armamento de criaturas beholden apenas para ele, ele lutou com fúria e mercilessão crueldade à humanidade. Ele vôde a conquistar os filhos de Deus por toda a eternidade. Mas fate ainda tinha uma última carta para jogar. Drakula's blood tinha poder, e essa poder agora corres through os veins do seu filho, seu filho, lentamente revivindo ele por muitos anos, até que uma noite, ele surgiu mais uma vez mais no mundo, não como homem, mas como um criatório como o pai dele. O que havia sido Trevor Belmont, agora foi embora. Ele agora era um vampiro como o pai dele. Mas ele disse que ele não estaria como ele, ele levaria o nome Alucard, ele seria uma força para o bem, opposing his father's capacity for evil. Em que momento, Alucard swore para destruir Drakula. Mas fate tinha algo mais em mente. No momento, Trevor's own son cresceu em um fúria com uma reputação que nem excedia que o seu pai dele. Simón Belmont não sabia nada de seu próprio lineage, nem de importância em os eventos próximos. Tudo que ele sabia era que sua mãe morreu na mão de Dracula's minions quando ele era só um filho, e seu pai foi morto em um combate de single combate com Dracula. encontrado e criado pelo povo de White Mountain, Simón tinha só um objetivo em vida, destruir Drakula por o murder de seus pais. Depois de anos de treinamento nas artes da guerra, Simón se tornou para o castelo de Dracula e um dia com o destino. Você sabia que era o avô dele, né? O Drácula. Quando no castelo, Simón se conhecia Alucard, e sabendo pouco da identidade de sua companhia, se juntou as forças com ele. O sangue se juntou juntos e a dor pegou uma mão de novo. Finalmente, eles se encontram o seu inimigo morado em combate mortal. Simón se derrotou a Drakula com sua espécie, e ainda que Alucard sentiu que tudo não era como deveria ser. Maneiríssimo, né? Conta toda a história da franquia e da saga Castlevania Lords of Shadows. Muito bom, muito bom mesmo. Isso dá vontade de jogar todos os jogos de novo. Isso é muito legal. E é isso aí, galera. É o seguinte, vou dar uma pausa aí, eu estou fazendo uma série aí, um playthrough no canal, então vocês estão convidados a assistir esse playthrough desse jogo com essa jornada épica aí do Gabriel e dos seus filhos, o Trevor e Simon, o Alucard, que é o Trevor e o Simon. E vamos conhecer finalmente o final dessa história aí, a conclusão da saga Lords of Shadows, nessa série no meu canal, no playthrough aí. A conclusão da saga Lords of Shadows. Grato por terem assistido o vídeo, eu acho que esse vídeo explicou bem da história da saga da franquia Lords of Shadows. Eu achei muito legal, espero que vocês tenham gostado também. Trago isso com carinho pra vocês aqui no canal For Game Show. Beijo a todos e que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo. E acompanhe aí o playthrough, a saga aí que vai ser épica aqui no canal For Game Show. E também ao vivo aí nas lives que eu faço no meu Twitch TV. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Falou. I love this job.